Amber e Jeanne Depp chegaram a um acordo, um milhão de dólares. A atriz Amber anunciou na passada segunda-feira, dia 19, que ela e Jeanne Depp chegaram a um acordo para acabar o recurso no processo de difamação que os opõe. A atriz tem assim que pagar um milhão de dólares ao ex-marido. Amber recorreu ao Instagram para partilhar a sua decisão depois de uma longa reflexão de uma meia difícil decisão de fechar um acordo. Começou por dizer à atriz. É importante para mim dizer que eu nunca escolhi isto. Eu defendi a minha verdade e, ao fazê-lo, a minha vida, como eu a conhecia. Foi destruída. A difamação que sofri nas redes sociais é uma versão ampliada das maneiras pelas quais as mulheres são revitimizadas quando falam, acrescentou. Amber diz que não quer continuar mais este processo e que quer dedicar-se ao trabalho que a ajuda a melhorar depois deste divórcio. A minha voz continua a ser para sempre o bem mais valioso que tenho, terminou a dizer. Esta oposição entre o antigo casal começou graças a um artigo publicado em 2018, onde Amber dizia que ela era uma famosa que representa a violência doméstica. Mesmo que o artigo não contivesse o seu nome, Jane Depe decidiu processar a ex-mulher por difamação, exigindo 50 milhões de dólares de indemnização pelos danos causados à sua vida pessoal e profissional. A atriz decidiu exigir o dobro, o que fez com que o caso fosse para tribunal durante mais de um mês. O verídico do julgamento, que foi transmitido em direto na televisão e acompanhado por milhões mundialmente, concluiu que o ex-casal se difamou um ao outro, no entanto, Jane Depe sofreu mais.